Klaus! O que foi? Algo aconteceu e você vai ficar bravo. Mas o Lucian quer que você fique. O que ele fez? Promete pra mim que não vai perder o controle e fazer uma loucura. Me promete. Antes de enlouquecer. Klaus, olha pra mim. Eu te amo. Eu não vou deixar que você seja morta. Camille. Eu preciso que você saiba. Eu vou te dizer que eu te amo amanhã. Você não vai morrer hoje.